Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode fazer a citação direta com mais de três linhas, utilizando o editor de texto Word. Estamos utilizando um trabalho no estilo TCC com capa, contra capa, sumário e introdução. A norma brasileira utilizada para elaboração de citações é a NBR 10.520 de 2002 e tem como objetivo apresentar as características oficiais para a criação de citações em acordo com as normas da ABNT. Existem três tipos de citações propriamente ditos, a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode fazer uma citação direta com mais de três linhas. A citação direta é a transcrição textual fiel de parte de um conteúdo de uma obra, durante a elaboração de um trabalho acadêmico. No nosso caso, já fizemos a transcrição textual fiel de texto externo ao nosso trabalho. Após fazer a transcrição, será necessário fazer as configurações de fonte e alinhamento. Conforme a NBR 10.520, existem dois tipos de citações diretas. A primeira é a citação curta de até três linhas, que deve ser inserida no texto, entre aspas. E a segunda é a citação longa, com mais de três linhas, que é o caso do nosso exemplo, o qual deve ter um tipo de configuração diferente. É necessário reduzir o tamanho da fonte, podendo ser entre 10 e 11. E também é preciso aplicar um recuo de 4 cm em relação à margem esquerda. E é necessário manter um espaçamento de 1,5 entre o texto e a citação. E nesse caso, ela não contém aspas, conforme a citação curta. Para fazermos essa configuração, selecione o texto que você inseriu. Clique sobre ele com o botão direito do mouse e escolha a opção parágrafo. E nas configurações de parágrafo, na opção recuos e espaçamento, vamos observar o alinhamento. Caso não esteja selecionada a opção justificada, escolha a justificada. Mantenha o nível do tópico corpo de texto. E vamos alterar o recuo da margem esquerda de 0 para 4 cm. E no recurso especial, altere a configuração de primeira linha para nenhum. Pois, essa configuração é para manter o parágrafo com recuo de 2 cm. Porém, no caso da citação, o texto ficará todo justificado e o parágrafo não possui recuo. E a próxima alteração é alterar o espaçamento. Caso esteja marcado o espaçamento entre linhas de 1,5, vamos selecionar a opção simples. Após alterar as configurações, clique em OK. E agora, conforme prevê a norma de citações, é necessário o espaçamento de 1,5 entre o texto e a citação. Clique com o botão esquerdo do mouse entre o texto e a citação para selecionarmos a linha entre os dois. Após selecionar, clique com o botão direito para exibir o menu e escolha a opção parágrafo. Nas configurações do espaçamento entre linhas, selecione a opção 1,5 linhas e clique em OK. Faça o mesmo procedimento ao final de sua citação. Clique com o botão esquerdo entre o texto e a citação. Após selecionar a linha que divide os dois, clique com o botão direito para exibir o menu e escolha a opção parágrafo. Altere o espaçamento entre linhas para 1,5 e clique em OK. E agora, com o texto selecionado, conforme prevê as normas da BNT, vamos colocar a fonte do tamanho 10 ou 11. Vamos escolher o nosso tamanho em 10. E no caso da citação direta, é importante ao final do texto colocar entre o parêntese o sobrenome do autor, o ano e a página, de onde você retirou a citação. E este foi um tutorial rápido de Word. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal.